Todo mundo e já tinha lido os projetos em casa, tinha feito uma série de anotações Acabou que eu perdi, tive que reiniciar sem querer, sem salvar Mas eu vou olhando aqui para a cara de cada um Depois, para lembrar que várias conexões que tem entre cada projeto Entre o projeto do Circo Vador Acho que é uma contribuição legal Sei que a gente vai conversar disso mais para frente um pouco Mas eu achei bem interessante ver como tem uma sintonia fina E dentro da diversidade também massa Então a Gabi vai apresentar primeiro o Circo Vador, a instituição A gente vai aqui passando os slides que a gente preparou para o projeto Depois completa um pouco falando do projeto do Pontão E tenta dar essa amarrada com o que a gente viu até agora Bom, vou apresentar primeiro o Circo Porque o Circo é um espaço que já existia há 25 anos Antes do Ponto de Cultura ser instalado Então, está saindo a voz? Estou escutando Então, acho que o Ponto de Cultura, quando surgiu Ele surgiu integrado completamente As atividades que o Circo já realiza Que são bastantes Bom, vou ter que dar uma colada Porque a gente não preparou nada Então vou me guiando ali pelas imagens Bom, a gente tem a ELA Que é a Escola Livre de Arte Que são dez cursos que o Circo abriga Entre eles tem dança de salão Percussão, guitarra, pandeiro Capoeira Bom, não lembro todos de cabeça Tem o MEC Que é o Movimento de Educação e Cultura Que a gente acabou de inaugurar em outra sede Ali na Lapa mesmo Onde está funcionando agora Aula de telecentro Com software livre A gente conseguiu uma parceria com o Serpro E inglês, espanhol E futuramente, em 2008 Se tudo der certo A gente vai conseguir implantar também Um curso de turismo cultural Voltado para o pessoal da Lapa mesmo Para os meninos de rua Que já conhecem tudo Já moram ali E vão poder servir de guia Além disso, a gente tem uma creche Com cem crianças A creche funciona também Desde o início do circo E... Pode passar Desde o início do primeiro Há 20 anos E a gente tenta também Integrar o ponto A todas essas atividades Essa é a sede do MEC Que a gente acabou de inaugurar Lá na rua Joaquim Silva É bem pertinho do circo E onde estão funcionando Esses cursos de línguas Informática E o turismo cultural Essas são as fotos De um evento muito legal Que a gente fez Chamado Domingo no Ponto Que foi uma integração De todos os pontos de cultura Do circo Do Rio De alguns pontos 14 pontos de cultura do Rio Junto com o circo A gente fez um encontro De oficinas De vários cursos E aí teve Aulas de curso de áudio De meta reciclagem Foi bem legal O pessoal cobra bastante isso E a ideia do pontão digital Surgiu Acho que a gente vai poder Ampliar esses encontros Para os pontos do Brasil inteiro A gente vai conseguir ter verba E apoio Aí é a creche Ah, volta lá Bom, essa é uma planta do circo Tem ali Acho que não dá para entender muito bem Mas é aquela bola ali central É o arena Esse laranja aí Logo na frente É o palco E essas linhas em volta São as arquibancadas São dois andares Tem um barzinho ali também Branquinho ali Ali, logo atrás do palco Tem a produção E os bares Vamos mostrar as fotos Porque aí não dá para entender muito bem É o palco Está aí Embaixo do palco Embaixo do palco tem um estúdio Que a gente já está conseguindo fazer Gravação, streaming A gente faz tudo direto Debaixo do palco Ao vivo Na internet No estúdio livre Volta e meia no estúdio livre Vocês podem colocar Na página do circo também Então às vezes tem Ah, está tendo show do Sei lá Do Gil Monobloco e tal E a gente já Tem uma medusa Com cabão Com dez canais Com todos Mais de dez canais Vão direto lá para baixo do circo Quer dizer, vai para a mesa de som principal Do show primeiro Depois desce Debaixo do circo E a galera vem Vem fazendo Desde que o circo começou a trabalhar Com a cultura digital A gente começou a fazer vários testes Com o software livre E a gente já streama direto Em multipista Todos Todos os instrumentos microfonados Pelo servidor do estúdio livre Então é bem legal A gente chegou num nível Massa Assim, o máximo que a gente podia chegar Está tudo rolando bonitinho É, tem uma fotinho ali também No telecentro Que funcionava embaixo do circo E agora vai funcionar lá na nova sede A gente vai montar um mega estúdio Agora lá embaixo Que possa atender Bem vários pontos a mais Do que a gente já atendia Inclusive fazer o intercâmbio Com os outros pontos do Brasil É, aí são as fotos dos cursos Os camarins É, os camarins assim, por exemplo O circo tem uma estrutura Muito boa, né O camarim Né, Gabi? Serve assim Para a galera de dormir A gente pode fazer imersão lá dentro É, serve como sala de curso Como alojamento Sala de reunião Acontece de tudo lá dentro Aí, suma de bares Camarim Passou já Aí, é uma foto bem legal Porque em cima da bilheteria do circo Volta e meia A gente transforma ela num palco E... É, fica para o público de fora Ou para o público de dentro também, né Aí, nessa foto A gente montou uma rádio Que foi uma rádio livre Com o pessoal do hip hop E ali embaixo Dá para ver Aquela foto ali Embaixo dos arcos Com aquele povo todo ali É a rua mesmo Que estava Estava tendo Foi uma festa que a gente fez Antes do evento Agora, em janeiro Inclusive, essa rádio Vai ficar permanente lá em cima Vai ser o novo palco do circo É... Isso daí Ah, no circo A gente tem Um... Eu digo que a gente tem um canal Audiovisual lá De televisão Nosso Porque A gente tem quatro telões lá, né E dois projetores Dois telões ficam permanentes Os outros dois A gente monta Às vezes E com a casa cheia Tem um público De três mil pessoas Que a gente pode Passar Vários vídeos E tem um público ali Garantido Sempre assistindo E é um grande canal Realmente A divulgação da produção audiovisual Dos pontos E aí Só lembrando Vai tudo Debaixo do palco Tem um estúdio Tem duas ilhas Então A TV Tem uma ilha De corte seco Também Então A gente já prepara Todas as vinhetas E faz realmente Uma televisão Ali durante os eventos Fica jogando na hora Vinheta Pega o material Da galera E joga Pode botar uma câmera direta Transmitir do palco Então o público fica Acompanhando o que acontece No palco E outros conteúdos Também Que podem passar É Tem as televisões também O circo Ele é todo audiovisual Porque em todo lugar Que você olha Tem um telão Uma televisão Alguma coisa acontecendo É Uma Nossa Depois você vai falar Das parcerias Ou posso falar É porque A gente tem parceria Com A Multishow A MPBFM Que são canais Que são Super abertos Para a gente Eles tem Um ótimo Uma ótima relação E a gente está Conversando com eles De possíveis parcerias Futuras Com o Pontão Digital Também Aqui é o nosso site Se puder acessar www.circovoador.com.br Pode ser uma É um boa Um canal de streaming Também É um bom canal Para linkar E ele suporta Vídeos Também A gente passa Vídeos Tem uma quantidade De acesso Boas Então Para os streams É essencial Às vezes não dá Porque a gente bota lá Que está tendo stream E o Bruno E o Bruno Está aí É Mas Desculpa Mesmo quando Aparentemente Está fazendo A diferença O microfone está na mesa Desculpa Então O site do circo Tem Médio mensal De 90 mil visitantes Porque tem evento De Terça Segunda 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 Às vezes para um dia Na semana Mas Tem sempre muita coisa Então tem muita procura É um bom Canal É o acervo A gente tem um acervo Que a gente está colocando Agora à disposição Do ponto de cultura também Os alunos estão começando A editar os vídeos antigos Do circo antigos E fazendo montagens maravilhosas Esse material todo A gente pode E quer colocar à disposição Desses programas Da TV Brasil E de quem quiser É só pedir Que a gente empresta E pode mexer Pode editar Pode fazer o que quiser Esse acervo Ele na verdade É um registro De 25 anos 25 anos Do movimento De cultura Que aconteceu No centro do Rio de Janeiro Antes Desde o primeiro circo Então Tem shows Históricos Assim Então Isso está no projeto Vamos entrar no projeto Rapidinho Nem estou acompanhando o tempo Sério? Então Nossa Vamos sair de um pouquinho mais Só Vamos correr aqui Isso aí pode passar São nossos canais de divulgação Muro A gente ocupa tudo O que a gente pode Você entra Já tem Por exemplo Aqui Você Já é estratégico A entrada Você já esbarra Com esses biombos Aqui Então É uma boa estratégia Essa divulgação Esse muro Também é maravilhoso Virou um mega Outdoor do circo A gente divulga tudo Lá Que a gente quer E Volta e meia Bota umas performances Ali também Que é o teto da cozinha Ali em cima do biombo Então volta e meia A gente faz umas Bota uns artistas Para fazer Recitar poesia Fazer performance E divulgar Movimentos E Pensamentos É Na introdução Meu nome é Caetano Eu venho de um ponto de cultura Também do grupo Nós do Morro Fazia Comecei Eu coordenava lá A escola de audiovisual Lá Fazia cineclube Com a galera E conheci O pessoal do cultura digital Na aventura de Pô Vamos aí Articular a rede Vamos ter acesso a rede Que a gente vai fazer Comecei a usar o Converse lá E Enfim Caí dentro Assim Me apaixonei também Desde que Pelas oficinas E O processo que me levou A trabalhar com a cultura digital Depois eu passei A A Coordenar os trabalhos No Rio de Janeiro No Espírito Santo E a gente teve A gente fez um mapeamento Bem legal De medificar São 70 pontos No Rio de Janeiro No Espírito Santo Trabalho bem difícil De implementação Desde o início do processo De implementação Dos kits multimídia E aí tem várias São quase três anos São vários Processos críticos Reflexões Sobre o processo Da cultura digital Junto A Entidade que já desenvolveu Um trabalho Como é que é essa novidade E tal E a dificuldade Do governo De tentar Fazer isso virar Uma realidade Um projeto Ousadíssimo De Botar Fazer as pessoas Começarem a usar Influenciar As habilidades De ferramentas livres Que chegaram No processo todo Quem Acompanhou desde o início Saiu o processo todo De implementação Do próprio cultura viva Foi um processo Super atropelado Super As pressas E foi assim também Com a cultura digital O pessoal Foi Em primeiro momento Criado uma equipe Que teve esse desafio De compilar E fizeram uma Primeira distribuição Multimídia Que chamava até Mubuntu E que veio E sempre foi Muito menos equipe Para dar conta Do tamanho do trabalho Então sempre foi Assim Foi uma porrada De chegar nos pontos E cara Que isso E não tinha gente Para dar suporte Inteiro E eu entrei Nesse furacão Então a gente Começou a ver Pulando Tentando ser mais direto Uma das coisas Que a gente identificou Que foi o que levou A construção Desse projeto É que esse processo De implementação Da cultura digital A gente sempre trabalhou O Cultura Viva Todo trabalha Com o conceito De gestão compartilhada E acho que A gente pode Dar um passo agora Para a responsabilidade Compartilhada Talvez seja um termo Que torne a visão Para todos De uma forma mais saudável E a cultura digital Sempre se preocupou Desde que eu conheço Em falar isso A responsabilidade Disso acontecer Não é Da gente Ninguém está aqui A gente não pode ser messiânico Ninguém está aqui Para impor Um discurso Tem que existir A vontade Então a gente Também Trabalhou com quem Teve vontade De se apropriar disso A gente parou Um pouco A gente fez um trabalho No início De esforço De tentar levar De chamar todo mundo O tempo inteiro E depois a gente Passou a trabalhar Com quem E demonstrou Bastante interesse Nesse processo A gente identificou Uma rede De possíveis multiplicadores De cultura digital A gente fez Uma metodologia Também no Rio Bem interessante Que foi das oficinas continuadas O processo de trabalho Da cultura digital Era de oficinas De conhecimentos livres Imersões e tal Lá no Rio A gente viu Que tinha uma galera Que estava muito afim Mas que tinha Muita dificuldade E a gente falou Então vamos fazer Um calendário De ir toda semana Em cada lugar E tal Só que esse processo Também foi muito estressante Porque a gente ia Ficou dando Aí o pessoal Chamava A gente ia lá Configurar alguma coisa Era cansativo Pra caramba E as pessoas não se mexiam E a gente ia visitar Todo mundo e tal E ainda assim Era difícil Então É A gente Nesse processo A gente Nos seis meses Quando veio a ideia De que o trabalho Passaria para um pontão De cultura digital Até deu também Um certo medo De falar Pô, pontão O próprio nome Antes de saber direito O que seria isso O nome Sugere uma figura Centralizadora O ponto Pode ser um ponto Que emana Mas pode ser também Um ponto que concentra Quando a gente estava Fazendo um trabalho De descentralizar Então a gente falou Não, nosso plano de trabalho De seis meses Até o semestre de 2007 Foi Vamos remapear Todo mundo Fazer um plano de trabalho Com cada instituição Com cada pessoa Que tem Instituição Que tem interesse De trabalhar Com cultura digital De forma que Eles criam um projeto A gente compartilhou Os projetos Que a gente tinha Adaptou A gente fez um trabalho Longo De seis meses De visitar todo mundo E fazer um projeto Para cada instituição Que culminaria Numa oficina De conhecimentos livres De formação tecnológica E isso aconteceu Em Paraty A gente formou A gente tem no Rio Um monte de gente Que ficou na expectativa Porque o processo Também terminou Mas tem uma rede De cultura digital Então o Rio Ele teve essa coisa Das oficinas continuadas E aí vamos entrar Aqui no projeto Do pontão Do circunvador Por que eu me dediquei No momento que acabou O meu contrato de trabalho Me dediquei A instituição Que eu acreditava Que poderia dar Maior suporte Ao trabalho Que eu conhecia bem E ajudei o circunvador A fazer o projeto Pontão Nesse inteirinho Que eu me desliguei Na cultura digital E a gente Compilou nesse projeto Essa visão Então Me perdi um pouco Aqui Tá Então Estou querendo Só entrar no projeto O que foi? O circunvador Estratégico Porque ele está No centro do Rio Onde tem A maior parte Dos pontos de cultura Estão ali pelo centro E a gente fez um projeto Todo descentralizado Que beneficiava mesmo Todas as pessoas Que a gente trabalhava O que é o projeto? A gente tem Nos primeiros Até os primeiros meses A gente tem um período De articulação E de preparação Do projeto Onde a gente vai Estruturar os laboratórios De cultura digital A ideia é ter um estúdio Livre físico Então a gente vai ter No circo Que vão servir Para as oficinas Residentes Então no circo Vai ter um estúdio Livre físico Que vai ter Oficina de áudio Vídeo e gráfico Laboratório de áudio Laboratório de vídeo Laboratório de gráfico E um Hack Lab Um laboratório de desenvolvimento E pesquisa de softwares Então isso está Em sintonia Com muitas coisas Que a gente ouviu aqui Como é que vai Bom Isso é a estrutura física Do circo Uma das ideias principais Do circo também É se tornar um palco Para esse pensamento Todo de cultura livre Então pegar toda A produção musical Que passa por ali E incentivar Os produtores Todo do circo voador Fazer uma política mesmo De incentivar A disponibilização Os artistas Disponibilizarem Suas músicas A partir do momento Que sobe no circo voador Para tocar Eles têm a opção De disponibilizar ou não E explicar todo o projeto Como é que isso está amarrado Bom Então A gente vai ter O estúdio livre físico E isso vai funcionar Entre outras Diversas ações de imersões Que a gente vai chegar lá Vou Se estender um pouquinho Mais aqui Para falar de tudo É Opa Cinema livre Começar tudo aqui Então como é que vai Oficinas Começa Objetivo Nesse projeto Processo de articulação A gente vai formar Essa rede de agentes De cultura digital Que é a forma Que a gente entendeu De fazer o negócio Funcionar mesmo De botar A gente tem agora A gente já tem Esse mapeado aqui Os pontos De cultura digital Que a gente Por regiões do Rio de Janeiro Na zona sul No centro Na zona norte Na Baixada Novo Iguaçu Região serrana Paraty Piraí E no Espírito Santo A gente tem as entidades Que já se apropriaram De projetos de cultura digital Que já tem pessoas formadas E a gente vai enquadrar A ideia é enquadrar Essa rede de agentes Que estão Numa expectativa Nos requisitos da ação Agente de cultura viva Que eu acho que Até no edital que saiu Tinha lá Um caderno específico Para isso Acho que é uma brecha Que todos temos De poder criar Essa figura Do agente de cultura viva Que não deu certo Foi uma das ações Que não deram certo Trazer isso Para os agentes de cultura digital Então Esses agentes Tem uma série De outros benefícios De apoio Com instituições De educação Essa verba Que a gente vai tentar Junto a secretaria E outros parceiros Para formar Essa rede de agentes Essa rede de agentes Eles vão ser capacitados Pelas oficinas residentes Que são o estúdio livre Então Cada oficineiro Por exemplo Áudio, vídeo, gráfico E hack lab Se compromete A estar dois dias Por semana Só no circo Mas de forma Que a gente enche A semana inteira E também a pessoa Fica os outros Todos os dias livres Para estar dando Suporte nas outras ações Do pontão A outra ação Que trabalha Com os agentes De cultura digital E pela qual Eles são responsáveis Diretamente São as oficinas Continuadas Que é Essa demanda Que a gente Achou que seria O mais certo Mas que também Sobrecarregou a gente Então as oficinas Continuadas São oficinas De ponto a ponto Entre os pontos Então a ideia É dos agentes Estarem se visitando E estarem Com suporte Enquanto as oficinas Estão acontecendo Ao mesmo tempo Que eles podem Ter o suporte online Eles podem convidar Um dos oficineiros Que esteja livre No dia que não Está no circo Para ir Nas oficinas Continuadas Eles também Podem ir Nas oficinas Residentes Que todos os dias Vão ter Vai ter a estrutura Montada lá No circo voador E os oficineiros Também A equipe Também vai estar livre Não estar sobrecarregada Então Com a gente Cultura Viva A gente tem A gente Cultura Digital A gente tem As oficinas Residentes E as oficinas Continuadas Entre várias outras coisas O processo todo De três meses Um tempo Para a gente respirar E fazer a coisa direito Uma oficina De integração E planejamento Convidando as entidades Que também Concorreram A Pontão de Cultura Digital Para chegar junto Toda a rede Formar a rede Comprar os equipamentos Montar as oficinas E tudo E aí Entra a oficina Continuada Oficinas Residentes E aí tem aqui A metodologia O processo O projeto está compartilhado Se quem quiser ver Passando para as imersões Imersões É uma das características É uma das metodologias Que mais deram certo Da cultura digital Acho que é realmente O processo Mais educativo Que mais consegue passar Passar esses conceitos todos A ideia de você Tirar a pessoa Do seu ambiente E mergulhar Numa aventura De aprendizado De conhecer De formar a rede De conviver com as pessoas Então as imersões Se dariam de três formas Imersões Intercâmbios comunitários Que é a ideia De passar um final de semana Em cada comunidade Então a verba também Do projeto Está compartilhada Já está empenhada Para essas ações As imersões então Aconteceriam Os agentes de cultura viva Além de estarem fazendo As oficinas continuadas Se beneficiarem Das oficinas residentes Eles têm uma verba Do projeto Para construírem As suas imersões Então eles podem Então eles podem Pegar o montante da verba E falar Olha Na minha comunidade Eu quero fazer Nos meses tais E tais Essa imersão Eu vou receber Os outros agentes Vamos fazer essa viagem Vamos alugar uma casa Vamos levar os equipamentos E tal O outro O outro tipo de imersão É a Tem a imersão comunitária Cadê que eu não estou vendo aqui Mas eu sei É a imersão A imersão de conhecimentos livres Que é a imersão Com toda a rede Onde a gente junta Todos os pontos Do Rio de Janeiro Do Espírito Santo E que são duas por ano Por isso Então é uma no final Do primeiro semestre Onde a gente É uma imersão mais cara Onde a gente Pega um transporte grande Para todo mundo Fica uma semana Com todo mundo Junto Então no final Do primeiro semestre A gente junta Toda a rede E fica uma semana Fazendo a imersão De conhecimentos livres Ela tem um caráter mais amplo É um conhecimento Troca de conhecimentos gerais Livremente Do modo que você já conhece E no final Do segundo semestre Também temos uma ou outra Para fechar a tampa Avaliar e tudo E o outro tipo de imersão É a imersão P2P P2P vem de Peer to peer Contraponto ao Broadcast E pode ser também de pontão To pontão Pontão para pontão Pessoa para pessoa Então a ideia do intercâmbio P2P Também foi uma forma De a gente contemplar Essa boa iniciativa Da cultura digital Que é de pegar Tanto os agentes de cultura viva Quanto as equipes De cultura digital E fazer São cinco Acho Imersões P2P Entre estados Levar as pessoas pagando Acho que são Três ou quatro pessoas Do pontão E visitar os estados Então a gente também Tem uma verba destinada Para interagir Com os outros pontos Está tudo empenhado Já que no projeto Forma de levar os agentes Trazer vocês Receberem A ideia é mais Que as outras pessoas Conseguirem empenhar Isso também Para a gente Ter mais dinheiro Empenhado nessa Circulação de pessoas No caso aqui A gente destinou Para o circulador Ir aos locais A gente pode também Receber Ou se Botar alguma verba Disso Conforme a gente For combinando Amanhã Acho que é o dia para isso Bom A gente falou um pouco Aqui de ações De articulação Ações de formação Agora passando Assim para eventos Sinergizando Aqui também Com o PC Nortão Que falou O prêmio Festival de vídeos Livres Cinema livre E o pessoal Da eletro cooperativa Então a gente Pensou em dois caráteres O circulador tem Um perfil Muito de música A gente pensou Em um prêmio Um prêmio upload De melhor Melhor música Feita Melhor música Melhor vídeo Disponibilizado na rede Melhor upload Justamente para dar Essa ideia Do faça o upload Então a gente Fica também pensando Acho que é bom Tudo Esse momento É muito importante É desculpa É difícil Falar em 20 minutos Porque É muito tempo Para trocar ideia Então como é Que é melhor Mesmo de fazer Essa ideia Será que premiar A grana É uma coisa É uma metodologia Saudável Será que o prêmio Eu queria Até a dica De vocês Pessoas que tem Mais experiência Puderem conversar Com a gente Mas está aí A ideia do prêmio upload A ideia do remúsica Também que é música De remix São formas de estarem Contemplando E incentivando A divulgando O pensamento Da cultura livre Dizendo que A gente está fomentando Ações nesse sentido Então a gente Tem aqui Mapeado Quais são os pontos Focados em música Quais são os pontos Focados em vídeo É a contribuição Do processo Que a cultura digital Teve de mapeamento De tudo De trabalhar com as pessoas O festival de cultura livre Seria um festival De centralizado Pela Lapa Pelo centro Grande festival Onde ele acontecesse Ao mesmo tempo No Rio de Janeiro No Circo Vador Acontecesse também Todos os outros pontos De cultura por ali Por perto E a gente fizesse Uma grande circulação De cultura livre Uma forma de estar Expandindo o território Com a mesma temática Também Estar chamando mais Atenção para isso Então Também tem uma coisa Que sim Que são ideias Que estão aqui Mas isso tudo Vai realmente Ganhar Legitimidade Com as conversas Que a gente for ter aqui Com o nosso processo De articulação Com as pessoas Que vão gerir Os agentes Enfim Todo mundo Que vai fazer parte Desse processo Cinema livre Que é a mesma coisa Muita afinidade E aí Tem mais outras Tantas afinidades Como as coisas O Hack Lab Então tem pontões Que estão pensando Em desenvolvimento De software também A gente tem que afinar isso Para saber Se a gente não bota Nesse Referencia Nesse festival de cinema livre O PC Nortão Ou se a gente faz um lá E um aqui Traz gente lá Se a gente faz ao mesmo tempo Se a gente Não faz esse aqui Pega essa grana E bota para a rede De fazer uma coisa Ou não Sabe Vamos ver como Acho que esse momento Aqui é importante Para a gente mesmo Sinergizar as agendas E ver Uma das coisas Mais importantes Que eu acho que a gente Tem para fazer Inclusive é Ver o que sobra Por exemplo Nesse sentido aqui De repente a gente pode Não fazer o cinema livre Ver quanto que tinha De grana disso aqui E o quanto de grana A gente pode estar destinando Para as ações De integração Dos pontões Porque acho que A gente não teve tempo Mesmo de pensar isso antes A gente não teve tempo De se encontrar Então Plataforma voadora Isso acabou saindo Tudo bem Então vamos pular Na reformulação A Digincana Uma ideia muito legal Que Bom Dentro de uma ideia Que a cultura digital A gente já vinha tendo Assim Todo o processo De encontros De conhecimentos livres Várias dinâmicas Que nasceram Das pessoas estarem Na verdade Uma ideia que nasceu De um processo Que teve em Osasco Oficina de conhecimentos livres Onde a cultura digital Recebeu todos os pontos De São Paulo Eu estava lá Estava aprendendo tudo E vi lá Achei mal barato O pessoal Apresentou a meta reciclagem Apresentou a produção de vídeo E botou desafios Ele falou assim Pessoal Então vamos criar projetos Em conjunto Com cada elemento Então os pontos foram Conversaram Fizeram grupos Falaram Não Aí foram lá Na frente do palco E falaram Então o nosso projeto A gente vai fazer um vídeo E vamos compartilhar Esperar a resposta do cara Não A gente vai reciclar Uma câmera de segurança E tentar fazer um vídeo Com isso Então foi uma semana Primeiro nos apresentaram Os desafios Uma semana de produção E depois no final Da terceira semana As apresentações Então a gincana Nasceu Também com essa parte Também do entretenimento Tem a formação Tem tudo Mas o entretenimento Claro que é muito importante Fazer as pessoas Se divertirem Enquanto Essa é a metodologia Que mais deu certo Da cultura digital Uma grande gincana Colaborativa A gincana é uma coisa Competitiva Então a gente fazia Uma gincana digital Colaborativa Pela cidade Onde a gente vai Criar missões Quem vai propor Essas missões São os pontos de cultura Tipo Ah vai no ponto de cultura Produzir um vídeo E sobe o upload E você vai receber A próxima missão Por e-mail E quem mais compartilhar Tá mais aqui a ideia Assim A gente também Fazer junto Essa gincana As pessoas gostaram Muito da ideia Então essas foram As ações Assim de De entretenimento Para compilar Amarrar o processo Metodológico De formação E agora Publicação A gente tem No orçamento Também O pagamento De De duas pessoas Que vão estar Publicando Vão estar escrevendo Vão estar pegando O processo Os relatórios Que as pessoas fazem E vão estar dedicadas A escrever A estar dando Um retorno direto Ali Então Isso vai dar Através do blog Nosso orçamento Vai estar publicado No blog Depois que a gente Depois de março Quando a gente Readaptar o projeto Com todo mundo A gente vai estar lá O cronograma De desembolso O orçamento Vai estar lá A gente vai estar O blog Que vai estar Procurando documentar Cotidianamente Dentro do possível As ações A gente vai ter A ideia de ter Um almanac Também está tudo Empenhado já Isso foi legal De a gente ter Um projeto bem desmiuçado O almanac De cultura digital Seria uma publicação Bimestral Com circulação Entre as redes Pontões de cultura digital E de pontões do Rio Pontos do Rio Do Espírito Santo Divulgando O que é a cultura digital Dando um retorno O que a gente tem feito O que está para vir também E um anuário De cultura digital também Que é uma publicação Fazendo Uma análise Do processo Solos de trabalho Do ano E traçando metas E divulgando Um anuário Um catálogo Bem feito É uma coisa Bem estratégica Também Então aqui Mais uma vez Cinejando bastante Com a Eletrocooperativa Cadê? Aí Beleza André Então a ideia Do selo livre André A gente ficou pensando Assim De criar um selo De cultura livre Não só André Todo mundo Então a gente ficou pensando Que legal Porque antes Nem tinha lido o projeto E quando a gente lê A gente fala Cara Que legal Que todo mundo Então assim Pô Então acho que a eletrocooperativa Tem que O projeto de vocês É totalmente focado nisso Então a gente tem que pegar Essa pequena ideia Que a gente teve aqui E aprender com vocês E falar Cara como é que a gente pode estar Divulgando no selo livre Como é que você pode estar Ensinando a gente Como fazer Essa ideia melhor De repente De repente vocês estarem Fazendo isso aqui Com a gente Então o selo livre A ideia do circo voador O circo voador é um palco Com visibilidade no mundo inteiro No Brasil inteiro Lança muita gente Então a gente está O circo voador está fomentando A cultura livre É uma grande coisa Se você pegar o artista Que vai lá sempre E está disponibilizando Uma faixa Uma faixa de música dele A divulgação que isso tem A repercussão que isso tem Acho que é muito grande Então a gente está criando Uma forma de não De estar criando Uma dinâmica Que valorize Essa coisa da cultura livre Está criando um mecanismo Que vai em direção A gente tentar entender Essa maluquice Está todo mundo tentando entender Como gerar uma economia Solidária e criativa Da indústria criativa Então a gente está pensando Em se fazer um selo livre Que seria um selo cooperativo Só de conteúdos disponibilizados Sobre licenças livres Onde todo mundo pode se beneficiar dele E é na medida Que algum uso comercial Queira fazer desses conteúdos Ele trate direto com o autor E o autor que está botando O seu conteúdo Para ser divulgado no selo livre Ele deixa uma porcentagem Para o selo E essa porcentagem É uma porcentagem compartilhada Para a cooperativa Então a ideia do selo É mesmo criar uma estrutura De divulgação De prensagem De catálogo De divulgação De estar refinando De estar divulgando Esse conteúdo todo Da cultura livre Então eu acho que É isso aí É isso aí Mais ou menos O projeto do Pontão É isso aí Bom, acho que tem muita informação Acho que Eu vou até pedir para você Não, é muito bacana É porque são muitos pontos Realmente E como vocês têm Muitas informações de cada ponto Acho que ficou bem detalhado Eu vou pedir depois Para pegar a cópia também Porque a gente está copiando Todos os projetos E depois disponibilizar Na lista Pode ser? Pode ser 30 segundos aqui Só porque eu tinha feito Várias anotações Estava ouvindo ali Com cuidado Todo mundo Ah, entendi O da internet já Ah, tá É verdade Então pensando assim Já estão no estúdio É não Os projetos Eu vi Eu falei Quem trouxe Às vezes a apresentação Ou em powerpoint Ou em pdf Num formato que é diferente Do projeto Que às vezes é mais fácil Visualizar Algumas ações É mais nesse sentido Eles estão lá Claro Só para dar um alô aqui Eu acho que a gente tem que Acho que não pode sair daqui Sem a gente aproveitar Bastante essa oportunidade Que por exemplo A gente empenhou Também no projeto Uma grana para o HackLab O que é o HackLab? Assim A cultura digital Com esse desafio Ela virou referência No mundo inteiro Para desenvolvimento Para usabilidade Principalmente das ferramentas livres E Mas a gente Ao mesmo tempo A gente deu pouco retorno Para essa comunidade Para essas pessoas Coletivas Que desenvolveram As plataformas Então acho que agora É uma oportunidade Que a gente tem De estar Dando retorno No sentido de estar Desenvolvendo esses códigos Estar aprimorando E estar desenvolvendo Novos códigos O André também falou De estar desenvolvendo De repente Coisas novas Não só O similar O genérico Mas coisas novas Então a gente Legal também De sinergizar isso aí A gente ver Quem é que está pensando Em desenvolvimento Vamos Vamos botar Essas equipes Para conversar Para a gente Criar plataformas Que converjam Essa coisa também Vamos criar um portal Mas vocês vão criar Um portal de música Então acho que também É saudável A diversidade Tecnológica Também Acho que também é legal As pessoas terem Mas de repente Um portal coletivo Mas a Diversidade Convergente Então a gente Cada um ter As suas plataformas Mas a gente tem Um portal que compilhe Eu acho saudável A diversidade Acho legal Porque cada um Tem uma demanda específica E a gente Está linkando isso Então tá Valeu Tranquilo Bom pessoal Só para então O coffee break Já está aí fora Os salgadinhos O lan Coffee break Não A pausa para o café O momento da pausa Para o café Agora são 20 para 5 Então eu vou pedir Para a gente fazer A pausa em 20 minutos Por favor Para a gente voltar 5 horas Eu vou pedir a apreensão Do Teotônio Para apresentar Na volta Da pausa E aí a gente Vai provavelmente Esticar um pouquinho mais Hoje até o final do dia Não em função Mas em função do geral Mas Mais perfeito